E aí, doutor E aí, ó Não pega nada, rapaziada Aí, lá do povo Dentro da sala do presidente, cadê ele? O rapaziada do bagunça, cadê ele? O Vasco é nosso, porra O Vasco é do povo O Vasco é do povo Porra, o Vasco é nosso Aqui é Vasco, porra Aqui é Vasco O Vasco é nosso O Vasco é nosso A mão vai Vai, da mão Tem que respeitar o clube Galera atrasado O cara almoçando com as carinhas Pagar o funcionário Oi, vem Então, Patrícia Então, Patrícia Tá Obrigado.